No futebol, domingo, o Atlético enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o Atlético perdeu para o Vasco na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. E aconteceu de novo, José Ville. Mais uma derrota de virada. O Atlético saiu na frente ainda no primeiro tempo com esse gol de Christian. 1 a 0, Furacão. E assim como na segunda-feira, o Vasco voltou melhor. E buscou a virada. Coube a Hugo Moura, ex-Atlético, marcar o gol dos cariocas. Final Vasco 2, Atlético 1. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta será em Curitiba na segunda semana de setembro. Com o Vasco da Gama jogando pelo empate. Agora o pensamento volta a ser o Campeonato Brasileiro. O Atlético encara o Palmeiras domingo na Arena da Baixada. O jogo será às 18h30. E o Furacão não vem bem quando fala em jogar em casa pelo Brasileirão. Dos últimos seis jogos, não venceu nenhum. Quatro derrotas consecutivas. A cobrança tem que ter, né? Acho que, de novo, como eu falei, a gente não pode cometer os mesmos erros. Acho que eu me incluo nisso também, acho que já falei. Mas isso a gente tem que assimilar o mais rápido possível. Infelizmente não tem tempo para trabalhar agora até o jogo de domingo. Acho que tem que tentar acertar o máximo possível e fazer um grande jogo também. E a TV Band Paraná transmite amanhã ao vivo, direto de Chapecó, Chapecoense Botafogo de Ribeirão Preto para parte da rede. A transmissão começa às 4h20 da tarde.